Esse menino só lança esse estrava-língua que ninguém consegue decifrar Esse é o nome do menino do modelão E o DJ DC É o modelão Esse é o aquecimento para a vinha que cê te encontrai Esse é o aquecimento para a vinha que cê te encontrai Ao som nessa foto envolvente tô senta com o senti na pica do pai Pensa no filme em cima da pica do pai Coloca a mão no joelho e vem deslizando na pica do pai Senta deslizando, olha para que tá bom demais Senta deslizando, olha para que tá bom demais Senta deslizando, olha para que tá bom demais Ao som nessa foto envolvente tô senta com o senti na pica do pai Ao som nessa foto envolvente tô senta com o senti na pica do pai Ao som nessa foto envolvente tô senta com o senti na pica do pai Esse menino só lança esse estrava-língua que ninguém consegue decifrar Esse é o novo menino do Mandelão E o DJ Descer É o Mandelão Esse é o aquecimento para vir aqui sendo contrai Esse é o aquecimento para vir aqui sendo contrai Aoção nessa foto envolvente tô senta contente na pica do pai Aoção nessa foto envolvente tô senta contente na pica do pai Pém sento no gramma in cima da pica do pai Coloca a mão no joelho e o evangelizando na pica do pai Coloca a mão no joelho e o evangelizando na pica do pai Senta deslizada anda parameter que estamos demais Cê é tão deslizando, olha o para que tá bom demais Cê é tão deslizando, olha o para que tá bom demais Só nessa foto eu vou ver que tô senta contente na pica do pai Só nessa foto eu vou ver que tô senta contente na pica do pai Só nessa foto eu vou ver que tô senta contente na pica do pai Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito